e aí pessoal tudo bem com vocês quem acompanha aí o canal Mundo Natureza aí tá se inscrevendo deixando seu like deixando seus comentários muito obrigado aí tamo junto agradecer aí meus inscritos do canal hoje o vídeo hoje é sobre inscritos da Mongônia falando um pouco deles para vocês aqui esse animal temperatura quente esse animal aí que mede de 30 centímetros de comprimento pesa até 55 até 60 gramas galera esse animal que pula muito pula até dois tantos o tamanho dele eu crio esse meu aqui no aquário como vocês estão vendo aí eles o meu casal é branco mas existe eles de várias cores pode criar também nas gaiolinhas lá aquelas gaiolinhas de ranch e é isso aí galera aqui no fundo do aquário pessoal eu coloco o pó de serragem para ele ficar mais confortável trocando esse pó de serragem toda semana alimentação deles ração de roedor essa ração que conta aí nos pet shop ração de roedor com muita semente aí água bota água todos os dias aí eles não são muito de tomar banho mas toma muita água vou mostrar para vocês aí como identificar a fêmea e o macho desse casal falar para vocês um pouco sobre a reprodução deles quando ele reproduz reproduz até quatro filhotes quando os três semanas de vida já estão independente já pode separar então galera aqui tá o casal de esquilo vou mostrar para vocês aqui como identificar ele a fêmea e o macho para vocês aí beleza deixa eu pegar aqui para gente ver como é que faz para conhecer a fêmea e o macho observa vocês pessoal aí que a fêmea é pertinho aqui ó como vocês estão vendo essa daqui é fêmea agora eu vou mostrar aqui para vocês o macho para vocês ver a diferença aí olha aí pessoal o macho vai ter aqui ó diferente aqui na frente mais separado entendeu então esse aqui é meu casal de esquilo vocês que vem acompanhando o canal mundo natureza aí agradecer a todos que vem se inscrevendo aí que vem comentando deixando seu like ativando o sininho aí para receber todo dia novos vídeos o vídeo de hoje é falando sobre esquilo aí depois vou mostrar outro casal de esquilo que eu tenho lá de outra cor marrom mostrar para vocês fazer esse vídeo lá quem gostou do vídeo se inscreve no canal deixa o like ativa o sininho e até o próximo vídeo valeu tchau